Tem 11 processos, 4.8.500, 32.28.2010.27. Recurso administrativo interposto pela HP Energetica S.A. em face de decisão emitida pela SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo dos estudos de inventário do Rio São Benedito, localizado na subbaceia 17 do estado do Pará. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 1 de 6 de 2010, a HP Energetica solicitou registro para o estudo de inventário do Rio São Benedito, no Pará, o que foi concedido pelo despacho SGH 2.124, 26 de setembro de 2010. O prazo para entrega dos estudos foi estabelecido em 6 de setembro de 2012. Em 30 de 8, a ERSA obteve registro ativo, então o número do despacho para desenvolver os mesmos estudos de inventário, tendo-se estabelecido o prazo de até 3 de 9 de 2012 para a sua entrega. Em 18 de 5, a HP solicitou a prorrogação do prazo em mais 180 dias, 18 de 5 de 2012, que foi indeferido pela SGH. Em 29 de 6, a HP interpôs recursos com pedido de efeito expensivo contra a decisão da SGH. O pedido de efeito expensivo foi indeferido. Em 8 de 8 de 2012, a Homes, Empreendimentos e Participações, também obteve registro para desenvolver os mesmos estudos de inventário, tendo sido estabelecido o prazo até o dia 5 de 8 de 2014 para a entrega. Em 12 de 9 de 2002, a SGH analisou o recurso apresentado pela queda primeira, a HP. O meio do despacho de 1826 de 12 de 9 de 2002, transferiu para inativo o registro para estudo de inventário. Em 17 de 9, fui sorteado para análise do recurso. Em 24 de 9, a HP apresentou correspondência em que requerer os efeitos da decisão quanto ao recurso administrativo sejam estendidos ao despacho 2.826. Não só quanto ao ofício original, que não deu o prazo, como também ao despacho que transferiu para a condição de inativo. Em 11 de 10, minha assessoria solicitou o parecer da Procuradoria, que foi respondida em 15 de 1, pelo parecer 23 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 023 de 2013, essencialmente em relação à alegação da empresa para o seu pleito de postergação por seis meses do prazo para a apresentação do estudo de inventário. Essencialmente, a empresa alegou três fatores. condições climáticas adversas que provocaram atraso nos trabalhos, também alteração de coordenadas e o indeferimento do acesso às áreas necessárias para os trabalhos de topografia, que são de propriedade das Forças Armadas, o que posteriormente foi deferido. O que a Procuradoria examinou é que esses elementos não são suficientes para caracterizar essa necessidade de prorrogação, ou pelo menos isso não ficou devidamente demonstrado. E se de fato houve mesmo essa dificuldade de acesso à área das Forças Armadas, ela não foi dessa ordem que foi solicitada, de seis meses. Então, da forma como foi posto esse pedido de prorrogação por seis meses, a Procuradoria concorda com a negativa dessa prorrogação por parte da SGH e, portanto, opina pelo improvimento do recurso, dado que entendeu que não ficou bem demonstrado, de que maneira ou em que ordem que a empresa efetivamente ficou em possibilidade de acessar essas terras. Ok. O senhor vê que o resultado final talvez mostre uma pequena divergência com a SGH, com a Procuradoria nem tinha prestado atenção, porque a negativa da SGH é quanto ao prazo, quanto ao prazo também tem a divergência com o empreendedor, mas o resultado final, lá até eu não entendi do recurso, porque ele podia fazer tudo isso de outra maneira. Mas vamos lá. A empresa requeriu prorrogação de prato para entrega de estudo de inventário, tendo em vista que este estudo deveria ser realizado em área reservada para campo de prova das Forças Armadas e que, diante disso, houve a necessidade de que as margens da bacia hidrográfica do Rio Sobrendito se localizem em autorização para lá ingressar para a coleta dos dados necessários para a conclusão dos referidos estudos. Nesse sentido, informou que o pedido elaborado em 9 de 11 de 2010 foi indeferido em 29 de 12 de 2010, o pedido que foi feito lá para o Comando Militar. A despeito dessa resposta, a recorrente não desistiu e, após uma série de reuniões, demonstrou ao Comando da Aeronáutica que as diligências que precisavam ser realizadas para a elaboração do estudo de inventário do Rio Sobrendito não colocariam em risco as atividades militares, tendo sido sua solicitação atendida em 11 de 3 de 2011. Segundo a recorrente, com a permanência de exercícios militares na área, apenas em maio de 2011 puderam ser iniciados os trabalhos de topografia. Entretanto, a informação não foi comprovada nos autos do processo, ou seja, ele não comprova esses exercícios militares. Embora o caso de cima, o pedido dele, quando é que foi deferido, sim. Por outro lado, a SGH concorda que o acesso à área em questão é necessário para o levantamento dos dados cartográficos, topográficos, geológicos e geotécnicos, que, de acordo com o cronograma do administrado, deveria ter sido realizado nos primeiros meses após a efetivação do registro. Ademais, o período de seis meses utilizado nas tratativas com o sexto comando não deveria comprometer o prazo de aproximadamente dois anos que foi concedido à empresa para a elaboração dos estudos. Ainda segundo a SGH, tendo em vista o último relatório de andamento apresentado pela empresa, datado de maio de 2011, conclui-se que a impossibilidade de acesso à área do campo de prova das Forças Armadas não guarda conexão com o desculpimento do cronograma. Entretanto, ressalto os seguintes marcos. Um, data de registro do estudo de inventário, 26 de setembro de 2010. Data do requerimento de acesso à área, 9 de 11 de 2010. Portanto, em torno de 100 dias mais. O seu indiferimento, ou seja, do pedido, 29 de 2010. O seu deferimento, 11 de 3 de 2010, dada a insistência dele. E data da possibilidade de acesso àquela que não está comprovada, 5 de 2011. Pelo que se observa em tais datas, a empresa levou cerca de 100 dias para solicitar acesso à área, o que talvez pudesse ter feito antes. 30 dias seria um prazo razoável, até porque seria necessário identificar a necessidade de fazer o pedido de acesso. Ou seja, não poderia ser, na data zero, já ter acesso à área. Entretanto, tal acesso foi indeferido em 11 de 3. Não posso concluir que o empreendedor ficou inerte durante todo o período. Nesse contexto, acho que dos 100 dias que levou para fazer o pedido, devem ser considerados 30. Que o período entre 9 de 11 de 2010 e 29 de 2012 é ônus do empreendedor, que o comando lá não é obrigado a responder também no mesmo dia, mas que o período entre a data de seu novo pedido e a data de deferimento, não é maio, é março, 19 de 3 de 2011, deve ser reconhecido como excludente de responsabilidade do empreendedor. Isso resulta em 103 dias. Com um dos interessados, tem até... Os outros interessados desistiram, tá? Só permaneceu esse que entrou por último, que tem até agosto de 2014 para entregar seus estudos. Então, conceder prorrogação de 103 dias no prazo estabelecido para a HP não afetaria a concorrência, manteria mais um na disputa, nem os cronogramas de entrega dos demais, ainda dos demais, do outro interessado. Aí é que vem a coisa que eu achei interessante, eu não sei porquê, do recurso. Ressalto ainda que cabe, se for aprovada a proposta de 103 dias, que cabe a ele avaliar se não seria mais vantajoso requerer novo registro. Ele tem um prazo de dois anos e não 103 dias para a realização do estado de estudo, uma vez que há previsão para tanto no âmbito da resolução ANEL 393 de 98. Aqui ontem o doutor Edenia até mandou um e-mail para mim. Essa empresa, eu disse a ele que não dava mais tempo para colocar no voto, mas eu iria falar, é uma que tinha 180 e tantos pedidos de registro aqui ativo na ANEL e dos quais hoje só mantém cinco, ou quatro, né? Quatro, né? Ou seja, tem muitos e se mantém quatro. Então, eu até rogo ao empreendedor que se ele vai fazer mesmo, tenta fazer nos 103 dias se for aprovado, porque pedir normalmente para não fazer só aumenta o trabalho da área que tem tanta coisa para fazer. Eu, quando fiz a análise, eu olho friamente o que está, achei que ele, no caso específico, não ficou inerto, mas pedir por pedir não faz sentido. E ainda alerta, se apresentar um novo registro, é melhor do que os 103 dias. Vamos para o dispositivo. Diante do exposto e do que conta do processo aí do estado, voto por conhecer no método de aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela HP Energetica contra o ofício 1318, que não concedeu prorrogação de prazo para estudo inventário de uso sobrenutivo, localizado na sub-bacia 17 do estado do Pará, no sentido de manter o registro para os referidos estudos ativos e conceder prorrogação de 103 dias para o prazo de entrega. Então, aqui não é só contra o ofício, eu tenho que colocar aquele despacho que transformou o registro em inativo. É o voto. Tem um histórico realmente de que tinha 189 registros, já tem 185 desativados, que ela não fez a nenhuma das coisas que tem. Então, eu achava que não devia dar, entendeu? Essa prorrogação é até pelo histórico da empresa. Se ela pedir de novo, ela tem que depositar a garantia, né? Não, é inventário, não precisa. É por isso que eu não entendi o recurso. Eu até nem sei se eu posso fazer isso, porque se negar é até melhor para ele. Não tem, a gente não tem nessa resolução a previsão de que, dado o primeiro registro, a Absorção não tem. A Absorção da 343. Só do Acete. E o concorrente não teve Acete ainda, que nem entregou ainda. Agora, o que a gente percebe aqui... Eu entendi. Houve um tempo lá que o Comando Aeronáutica não permitiu acesso às áreas. Agora, houve esse acesso lá em março de 11. Maio de 11, né? Ele não consegue comprovar. Ele só que teve o treinamento, ele só conseguiu entrar lá em maio. É, até aí é março. Isso, aí eu considerei só março. E dois anos depois, ele ainda não conseguiu fechar o inventário. Bom, como teve atraso, cabe a gente reconhecer, até porque o efeito prático é porra. Agora, na linha que tu disse do Tom Nelson, passados mais de dois anos, ele já tendo acesso, não conseguiu fechar o inventário... Como não conseguiu fechar nenhum outro. Leva esse tempo todo mesmo para o cara... Mas tudo bem, não prejudica. Até porque o trabalho da área não vai ser tão grande, né? Ele não apresenta de novo o caça de novo. E outra coisa, tem outro estudo aí com data que nós vamos aguardar até agosto de 2014. Também traz prejuízo à celeridade. E assim incentiva a competição, né? Já tem um, ficaria com dois. É uma tentativa, né? É uma tentativa. É verdade, mas tem um esforço aqui para ver se tem uma competição. Ok. Tem votação. Voto com o relator. Eu também volto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto para não dar esses dias aí, porque as pessoas desmoralizam isso. É com a permissão para ter um votinho contra ele. Não faz nada. O ministro Marco Aurélio, toda a unanimidade é burra, né? Salva aqui a decisão. Nossa... Falha do dirigente que esqueceu de relatar a decisão da diretoria. Então, decidiu por conhecer no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo depois pela HP ENEGET contra o ofício 1328-2012 da SGH que não considerou prorrogação no prazo do estudo de inventário hidrelétrico do Rio São Benedito, localizado no base 17 do estado do Pará, a gente tem que manter o registro para os referidos estudos, os estudos, manter o registro ativo, e conceder a provocação de 103 dias para o seu prazo de entrega. Daqui a pouquinho, nós vamos julgar algo. dran in Quantos fechando mais Facebook, nascer,